Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Dan Braveheart e vocês têm um canal focado em gameplays de jogos que você quase não vê ninguém jogando, tanto jogos novos quanto antigos, como alguns unboxings e vídeos informativos de vários assuntos. Sempre comento nas lives que faço lá na Twitch TV ou em algum bate-papo do Discord ou WhatsApp sobre um vídeo só de combos com a Laura do Street Fight 5 que eu estou produzindo. E neste vídeo então você vai conferir este vídeo de combos. E já adianto que os combos têm variações, mas não quis colocar todas porque o vídeo ficaria muito longo, então este vídeo seria mais sugestões de combos. E caso você saiba de mais algum combo e queira compartilhar a informação, escreve aí nos comentários abaixo. E quem sabe eu pego esses novos combos e adicione outro vídeo. Além disso, os combos que você verá são de maneira geral usada por qualquer jogador de Laura, porém você verá que tem uns combos mais específicos que eu vi de alguns jogadores de nível mais alto. Para estes combos, eu atribuí o nome do jogador. Não posso afirmar que o combo foi realmente deste jogador que eu atribuí, porém foi deste jogador que eu vi o combo pela primeira vez. Por isso, coloquei seu nome no combo. Eu inclusive criei um combo também e coloquei meu nome nele. E apesar de não haver muita necessidade, para facilitar, eu deixei um painel de referência ao lado também. É apenas para referência mesmo. Outro fato importante que eu posso adiantar, antes de começar propriamente o vídeo, é que os combos deste vídeo são focados somente no V Trigger 2 da Laura. Porque eu desde que comecei a jogar Street Fighter V, no final de 2020, eu sempre joguei com a Laura e com o V Trigger 2, por mais que a maioria jogue com o V Trigger 1 dela. Eu mesmo tentei jogar com o V Trigger 1 dela, mas não me adaptei. Inclusive, eu tenho até uma teoria, que também já comentei em lives e bate-papos, que gostaria de lançar agora para você que está assistindo este vídeo e que gosta de jogos de luta ou de outros jogos competitivos. Eu a chamei de Teoria do Junkinpon, que talvez possa explicar, ou no mínimo, te fazer pensar um pouco mais teoricamente em como as partidas competitivas são de maneira geral e, quem sabe, como podem ser definidas antes mesmo de começar. Ou ainda, explicar aquela derrota inexplicável que você teve e que não entendeu nem o que aconteceu. Certo então, Junkinpon é aquela brincadeira utilizando gestos de mão que representam pedra, papel e tesoura. O qual tesoura vence papel, que vence pedra, que vence tesoura, que vence papel e assim por diante. Não vou me deter a mais detalhes da brincadeira de Junkinpon, pois acredito que você já conheça e saiba como se joga. Mas pegue esta ideia e coloque um ambiente em que tesoura seria o jogador que joga de maneira muito ofensiva, já o papel seria o jogador que joga de maneira muito defensiva e, por fim, pedra seria o jogador que joga mais no contra-ataque. Colocando no contexto, então, do Street Fighter V e me colocando como exemplo, eu sei desde muito cedo que eu sou um jogador que joga bem melhor no contra-ataque. Quando eu jogo contra um jogador muito ofensivo, ou quem sabe contra um personagem mais ofensivo, eu inconscientemente levo vantagem. Porém, se eu jogar contra um adversário que defende demais e que me força a ser mais ofensivo, a luta fica muito mais difícil para mim. Tente pensar que tipo de jogador você é e quem sabe vai entender aquela derrota que você simplesmente não entendeu nem o que aconteceu. Então, pessoal, a mágica desta teoria é que ela não é absoluta, como a brincadeira do Junkinpon, o qual tesoura vence papel que vence pedra que vence tesoura e ponto final. Logo, por mais que seja difícil, no meu caso, eu ganhar de um adversário que defende muito, não é impossível, desde que eu me adapte rapidamente e tente fazer com que ele saia da sua zona de conforto. Ou seja, saia do seu jogo defensivo, fazendo com que ele ataque mais, que provavelmente é algo que ele é efetivo, porque senão ele nunca ganharia ninguém, já que só defende, mas não é tão bom. Da mesma forma acontece se eu enfrentar um adversário mais ofensivo. Eu não disse que eu venço todos os adversários ofensivos, pois dentro do round tem variações do Junkinpon. E quem sabe, o que faz o jogador ser muito bom neste jogo e em outros jogos competitivos, também seria sua capacidade de se adaptar ao Junkinpon de cada partida, ou melhor dizendo, de cada momento da partida. Esta minha teoria explica o porquê de eu não usar o V-Trigger 1 da Laura, simplesmente porque o V-Trigger 1 dela a deixa muito ofensiva, que é algo que eu não sou tão bom. Tentei jogar uma vez ou outra com esse V-Trigger 1, mas o V-Trigger 2 se encaixa melhor com o meu perfil de jogador, que é um perfil de quem joga melhor no contra-ataque, aquele que pega desprevenido aquele adversário que ataca demais. E se você concorda ou não com esta teoria, escreva nos comentários abaixo, curti sua teoria, ou não gostei da sua teoria, e me diga o porquê se quiser, mas lembrando que é só uma teoria jogada ao vento. Teria que ter mais estudos acerca disso para se tornar uma teoria mais concisa e quem sabe mais relevante. Bem, mas se pelo menos você achou interessante, já deixa seu like logo no vídeo para não se esquecer. Até o próximo vídeo então. Um grande abraço! E aí E aí Tchau! 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 Tchau tchau! 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 Agora mais um pouco! Tinto com um ataque! Tinta! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.